Olá, amigos e amigas. Estou aqui e esse é o primeiro de uma série de vídeos aqui da rede social que eu vou estar apresentando para vocês algumas ideias e algumas particularidades, alguns estudos e trazer aí vocês também para bater esse papo comigo, para falar sobre economia, sobre direito, sobre política, sobre a nossa cidade. Venho aqui principalmente como cidadão moroense e dizer que a gente tem que colocar as ideias em pauta, que se alguém faz a diferença é nós. Nesse primeiro vídeo vou estar falando de finanças pessoais, que é um assunto que eu gosto muito. Eu quero que você busque agora na memória ou faça uma autoanálise sobre aquelas pessoas que buscam parecer ter mais do que tem, aquelas pessoas que buscam levar uma vida do qual sua renda não dá conta. E eu vou dizer para vocês, como economista, isso é perigoso e não é inteligente, pois atrai ladrões, atrai sequestradores, pessoas interesseiras, pedintes. É muito melhor um estilo de vida mais condizente com a sua renda. E como fazer isso? É o primeiro passo para um controle e uma vida melhor em questão de economia financeira, em questão de saúde financeira. Agora, se você toma esse lado, e eu prefiro esse estilo de vida, sabe? Um estilo de vida mais simples e mais econômico. Se você, por exemplo, escuta, tem um estilo de vida mais simples e econômico ou busca ter, e as pessoas simplesmente te chamam de, vamos supor, pão duro, mão de vaca, sovina, e aí vale muita coisa, você tem que falar para elas, olha, eu tenho uma vida controlada, um orçamento controlado. E é disso que a gente vai estar falando também, sobre esse controle de orçamento fundamental para um estilo de vida mais sensato, mais equilibrado, mais econômico. Melhor comportar-se assim, de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira de controle de gastos, de uma maneira de controle de toda a sua vida, do que você, de repente, entrar na lista dos milhões de brasileiros que têm o CPF negativado, o CPF inscrito no serviço de proteção ao crédito, como SPC e Serasa, etc. Enriquecer, ou você ter uma vida melhor, significa você aumentar as receitas, se você for empresa, as rendas, se você viver de renda, os lucros, se há empresas, os dividendos, os juros, sobre o capital próprio, pro labore, o bônus ao longo dos anos e décadas, de um controle de gastos e um controle de custos e despesas, principalmente. Eu tenho um amigo e eu sempre falo isso para ele, se você controlar quando tem pouco, quando tiver muito, você também vai conseguir controlar. Tive um professor que uma vez contou uma história para mim, de uma pessoa que tinha uma mercearia e tudo ia de vento em poupa e quando ele resolveu abrir um supermercado, ele não conseguiu mais administrar. Então, o controle acontece no pouco, no muito ou do muito para o pouco. O importante é ter esse controle do orçamento. Bem, você deve estar pensando aí, que eu estou falando bastante, mas não estou dizendo para você o que você precisa fazer para resolver os seus problemas. Nós teremos mais vídeos aqui, dando mais dicas nessa questão de finanças pessoais e também de economia doméstica, de como você melhorar a saúde financeira. E também vamos falar sobre, não só sobre a administração da casa, mas a administração do bairro, a administração do condomínio, a administração de uma cidade, questões públicas e privadas. Voltando ao nosso assunto, é interessante, você já deve ter notado pessoas que quando ganham muito, vivem muito bem e depois, quando ganham pouco, não tem reservas, não tem poupança. Nós temos que aprender, o brasileiro tem que aprender a poupar, ele tem que aprender a investir, ele tem que aprender a construir uma meta e um objetivo e seguir essa meta, religiosamente. Aumentar esses índices de endividamento, as pessoas que vão comprando e cada vez se endividando cada vez mais, é muito perigoso, como nós vimos. Te coloca em muitas vezes situações em que você não tem para onde fugir. E essas alavancagens, vamos dizer assim, essas buscas financeiras das pessoas, nos bancos, nas empresas de crédito, aumentam muito o risco dessas pessoas. Fazem elas mais para frente, às vezes, terem que perder seu automóvel, terem que vender suas coisas, perder suas casas. E não é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas tenham cada vez mais e que valorizem cada vez mais o que elas têm. Eu vou terminar a nossa conversa aqui com uma frase muito bacana, de Benjamin Franklin, cientista e inventor norte-americano. Se você pretende ser rico, se você pretende ter um bem-estar, vamos dizer assim, você tem que pensar em economizar tanto quanto em ganhar. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.